Nome popular, Milfolhas. Nome científico, Aquilea milefolium. Família, Asterace. Dizem que o nome científico da Milfolhas vem do herói grego Aquiles, que a utilizou em uma de suas batalhas para curar o seu rei. Essa planta possui ação diurética, anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante e contribui para o combate de espasmos. Nos meios rurais, é utilizada também para conservar o vinho, colocando um pequeno saco com sementes no tonel. A planta alcança de 30 a 80 centímetros de altura, onde aproximadamente 20 pequenas flores brancas se agrupam, formando um cacho de flor que se apoia em haste reta, longa e fina. Suas folhas são bem verdes e brilhantes, finamente recortadas e por todas essas características também é muito ornamental. Os chineses consideram a Milfolhas um amuleto da sorte. Vamos tocá-lo? Não custa nada tentar.